O meu trabalho é o primeiro da série Rastros I de Nós, que ele mostra fotografias de um dos estandartes do Bojo Mamundo Azul, que é o Unesco de 1986. Essas fotografias foram feitas durante o meu estágio aqui na Unesco, enquanto eu era acadêmica do curso de Artes Visuais, e no processo de levantamento de informações do objeto para a conservação desse estandarte. As fotografias foram feitas com a técnica de lente invertida, onde a profundidade de campo fica menor. E a gente consegue ver apenas esse fragmento mesmo, dessas tramas, desses fios, desses rasgos, desse estandarte de 1986. Então aqui estou mostrando as fotografias que foram feitas em 2017, para levar a gente a pensar mesmo sobre o patrimônio cultural. Gostaria muito de agradecer à Universidade pelo espaço. Muito obrigada!